Inclusive eu mencionei pra vocês que houve uma revisão aí na estimativa de inflação, então passou de R$ 4,92 pra R$ 4,93, segundo o boletim Focus divulgado nessa segunda-feira, e houve uma revisão também do crescimento do PIB de 2,56 pra 2,64%. Isso pode fazer alguma diferença então, inclusive em relação às previsões que são feitas pelo governo federal, Alangani? Olha, pode aumentar a arrecadação à medida que o PIB cresce mais, mas isso não é sustentável. Aliás, o Afonso Pastore, brilhante economista, ele trouxe uma discussão muito interessante ontem no Jornal do Estado de São Paulo, texto excelente, meu elogio aqui ao Pastore, que ele diz o seguinte, olha, Esse crescimento maior do PIB, será que é por conta de reformas feitas no governo anterior, ou de estímulos de gasto público excessivo que tem impacto fiscal e impacto inflacionário? Ou seja, a demanda agregada subindo mais do que o PIB potencial do país. Ele vai por essa linha, os estímulos excessivos, né? Eu diria que tem um pouco dos dois, mas de qualquer modo, eu queria pegar a linha que ele defendeu, que a gente viu isso no governo Dilma. Aumento gasto, pisa no acelerador, subsídios setoriais, né? Corte de impostos seletivos, aumento do gasto, BNDES, tá voltando, tudo isso daí. Num primeiro momento até cresce, cresceu os primeiros anos do governo Dilma, mas depois vem a conta. E vem o quê? A inflação, que é o imposto mais perverso que tem, porque à medida que os preços sobem, o governo arrecada mais. Piperno, ou o Segredo? O Segredo levantou a mão. Fala, Segredo. Sim, lembrando que 4,93 pode ser uma inflação bem controlada, mas para fixar dentro do limite da meta, teria que ser como máximo 4,75%. Então, cuidado com essa questão aqui, lembrando sempre, quando o ponto de inflexão muda, tínhamos uma tendência negativa para a inflação. Agora, isso mudou, não é uma alarma, mas é uma luz amarela. Piperno, por que você fez uma crítica aqui do Gani ao citar, inclusive, esse artigo que foi publicado no jornal O Estado de São Paulo? 5,48, pessoal da rádio, até já. Intervalinho para vocês. Nas outras plataformas, seguimos. A gente vai aqui segurando os pratinhos. Fala, Piper. Mas só um dado em relação ao que disse o Segredo, e é verdade, aumentou um pouquinho e tal, mas também, desde sempre, a gente chama atenção para o fato de que... Ou aquele momento da inflação em 3,20, 3,25, aquilo era irreal, porque ia chegar um momento em que a inflação anualizada trocaria os três meses desse terceiro trimestre com alguma inflação, e contra aqueles três meses do terceiro trimestre do ano passado, quando houve deflação. Então, essa ligeira alta já era algo esperado, e assim, não vai fugir muito de 5%. É o que foi dito lá atrás, inclusive. Houve aquele entusiasmo de 3 e pouco, mas também não era real. Agora, respeito aí, o professor Afonso Celso Pastore, que inclusive era uma espécie aí de guru econômico da frustrada candidatura Sérgio Moro, mas assim, há muita gente que pensa diferente dele. Fala, Gani. Não, o Afonso Celso Pastore, eu acho que é um economista aí bastante respeitado, né, com trabalhos econométricos, com modelos, enfim, e eu acho que é muito relevante o que ele falou, Piper. É, do campo conservador ele é bastante respeitado, é verdade.